Uma das coisas mais pitorescas em uma romaria de Nossa Senhora é a corda. A corda representa quase um cordão umbilical dos fiéis ligados à Nossa Senhora. Antigamente a berlinda era levada por um carro de boi, e quando às vezes tinha atoleiro era puxado por pessoas, por fiéis. Saíram os carros de bois e ficaram só os fiéis. Existe muito essa corda no Sírio de Nazaré, lá em Belém do Pará. É uma corda grossa, as pessoas têm que puxar a corda. A corda às vezes é levada pelos fiéis no final da procissão, porque é uma relíquia, simboliza tudo aquilo que ele foi fazer ali naquele momento, simboliza a fé e o que ele foi fazer lá na procissão. Eu já acompanhei o Sírio de Nazaré e também acompanhei aqui em Aparecida do Norte, também existe a procissão no dia de Nossa Senhora Aparecida. Viva! 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 É botar a mão na corda e ir sentir a força positiva que tem nela, a fé que as pessoas depositam nela. É isso que faz a corda ter força. Meu pai que teve meningite, aí são 10 anos de promessas Pela minha filha, saúde pra minha filha, que tem 4 meses Quebrei a bacia O importante é a força, a fé do povo A corda representa essa luta do povo Sempre lutando, cada vez mais, pela melhora de vida Isso é muito importante pra gente, pra todo paraíso Que precisa da proteção da santa É um amigo meu de pelo que virou e o pé dele do Bocotó saiu tudinho E eu vou levar um pedaço dessa corda pra ele Sacrifício Pagar pela uma graça alcançada A faculdade Vira uma corda humana, o coração das pessoas se transforma na corda Um coração só Viva, viva, viva O coração nunca vai chegar Volte, levam, 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 levam Volte, levam, levam Uma promessa que eu estou pagando, uma promessa. Eu trabalhei em uma estação de rádio, fiquei doente do ouvido, né? E aí eu pedi a Deus e vi Nossa Aparecida, se eu fosse operado, ficasse bom, eu ia pagar uma promessa com a coroa. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O senhor é que puxa a corda, digo, seria a guia? É o guia, é o guia para não deixar embolar e nem machucar. Na hora que aperta as ruas estreitas, tem que ter muito cuidado, tem muita criança, muitos idosos, muitas pessoas deficientes. Aí todos tem que chegar em casa, sair e voltar, tranquilo, sem machucar. A senhora é a primeira da corda, como é que foi? Eu cheguei na hora que estava saindo, peguei logo a corda, porque eu sou acostumada a acompanhar na corda desde Belém. No sírio eu só vou na corda, eu gosto da corda, eu amo a corda, fazendo força, pagando o que eu pedi, alcancei, tem mais o que pagar, não é? Ela não dá as forças para nós puxar, para nós carregar, entendeu? E a gente consegue, termina daqui e a gente ainda vai para um baile, né? Corte! E aqui começa a parte mais difícil, que é subir a ladeira, isso mesmo. A gente tem que chegar na antiga matriz, e para isso tem que levar o carro andor, mas a Nossa Senhora e todo mundo vai puxando a corda, olha aqui, ó. Então tem que ter força e muita fé, senão, só força não adianta. Não, tem que ter fé, bastante fé. Só ela que nos põe de pé, Nossa Senhora Aparecida. E a senhora ainda vai descalça? Vai descalça ainda. Tem que ter força. Muita força e fé. É bom demais, é um sonho para mim, muito bom. É um desejo que eu tinha de fazer isso, e estou fazendo. Agradecendo a Nossa Senhora. Obrigado. E tudo que sobe tem que descer. Se subir já era difícil, imagine descer com o peso desse andor, olha. Realmente um esforço muito grande com o andor na subida, né? A gente vê as pessoas aí segurando na corda, puxando com grande alegria, grande emoção. O prazer que elas têm de fazer esse serviço, né? Acompanhando o andor de Nossa Senhora. A mesma coisa na descida também, né? Então tudo que sobe, desce. É um peso, né? É, um peso, mas eles seguram e vai caminhando, né? A procissão é demonstração de fé do povo brasileiro, dos devotos de Nossa Senhora. Pessoas que vêm aqui de todos os lugares do Brasil, representadas aqui no dia de hoje, né? Esse dia 12. Que vêm pedir bênção, vêm agradecer, graças recebidas, tantas outras coisas, né? Eu estou cumprindo a promessa que eu pedi à Nossa Senhora, que se fosse a vontade de Deus que ela devolvesse os passos de meu filho. Ele nasceu paralítico. O médico desenganou. Aí a mãe do médico lá de Ponta Porã falou pra mim, confie em Deus. Falei, eu confio na mãezinha e no filho dela. Por isso eu tenho meu filho aqui hoje. De emoção. E esse meu braço aqui? Não andava nada? Nada. Não, nem falava. Não falava. Ele não andava, não falava. Onde ponhava, ele montoava, ficava. E graças a Deus eu tenho os passos dele. E a gente vai acender esta vela pra todo mundo que está assistindo o programa. Se você quiser pegar o bigu e fazer uma oração, pode fazer porque funciona, viu? E a gente vai acender esta vela pra todo mundo que está assistindo. E a gente vai acender esta vela pra todo mundo que está assistindo. E a gente vai acender esta vela pra todo mundo que está assistindo. Obrigado.